Em Jesus, vivendo cada dia Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, só doce e agonia Em Jesus, desfruta a paz de Deus Em Jesus, na rocha abalável Em Jesus, o homem comparável Em Jesus, o Deus tão adorável Em Jesus, o mal não temer Em Jesus, a graça é infinita Em Jesus, ó bênção e na vida Em Jesus, minha alma é bendita Em Jesus, eu tenho salvação Em Jesus, não temo mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu barco rola o norte Em Jesus, eu sempre hei que vencer Em Jesus, meu barco rola o norte Em Jesus, eu sempre hei que vencer Em Jesus, meu barco rola o norte Em Jesus, eu sempre hei que vencer Em Jesus, meu barco rola o norte Em Jesus, eu sempre hei que vencer 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 E abatido, Abraão, se torna forte, e canta e nos pôs com pé, medita já. Depois de um meu filho, libertar da morte, e não temendo, segue para morriar. Ao pé do monte, do supremo sacrifício, profunda dúvida, entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão. Pois ia dar no coração a esperança, no seu outono sacrifício do amor. Assim levou o seu Cordeiro à matança, em obediência ao mandato do Senhor. Isaac, como além, apresto vai na frente. Ó quanto é formoso para Abraão, mas eis que volta pra seu pai suavemente, e lhe dirige essa interrogação. O fogo e a lenha, estou vendo o que trouxemos, mais um Cordeiro de holocausto onde está. E a resposta de Abraão na Bíblia tem, meu filho Deus pra si Cordeiro proverá. Chegando Abraão na Bíblia tem, meu filho Deus pra si Cordeiro de holocausto. 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 Deus abençoe a tua semente, e nela as nações benditas se farão. O nosso ensaio oferecemos com firmeza, no Morial de final ideal. Pois foi ali que alcançaram fortaleza, os vencedores sob o canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se ingeram de valor. E só teremos a perfeita santidade, depois que formos para o monte do Senhor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na colo estou com Daniel. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei um consolador. Um terremoto e vento após, o céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias, a minha voz, voz do eterno voz de amor. Um certo dia Estevão viu, o céu aberto e viu-me a mim. A pedrejado, a pedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, 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 dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei um consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Firmado em mim, rocha um bom dia, e quando você está. Buscai o tom celestial que vem da casa do meu pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedir com fé e com fervor Rebustarei o Consolador São estas as palavras que vos disse Estando ainda convosco Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito Na lei de Moisés E nos profetas e nos salmos Assim está escrito E assim convinha que o Cristo padecesse E ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos E em seu nome se pregasse o arrependimento E a remissão dos pecados Em todas as nações Começando por Jerusalém E destas coisas Sois vós testemunhas E eis que sobre vós Envio a promessa de meu Pai Ficai, porém Na cidade de Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Também eu vos envio a vós O glorioso cristão é pensares Na cidade que não tem igual Homens dos muros são de coroxas E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Penseado em um pau multidão E cantando aguada a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso 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 Pensa na celestial melodia, que até encherá de meu lar, e das arpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores se levem a morte, se constante não voltes a mais, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o veraz. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas, que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem, confuscar essa glória da lei, não almejas viver, ó amigo, essa formosa Jerusalém. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celeste alma na rede graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te dá, mesmo hoje tu te dá, mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir, ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear, vem cear, vem cear. Ele dá E também Dá vida ao pão Que nos traz Consolação Eis que tudo Preparado já está Vem ser O mestre chama Vem ser Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos plasmos Simplicou Água e vinho Transformou Vem faminto a Jesus Vem ser Bebe Cristo vai descer E a noiva Receber Seu lugar ao lado Do Senhor Jesus Quem a fornecer O nome suportou E a sede já passou Lá no céu Irá ser Em Santa Luz Vem ser O mestre chama Vem ser Mesmo hoje Tu te podes Saciar Poucos pães Multiplicou Poucos pães Água e vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem ser Adorai o rei do universo Terra e céus Cantai o seu louvor Canta o seu louvor Todo o sede O grande mar Soberto Louve ao dominador Todos juntos O louvaremos Grande salvador e redentor Todos juntos Todos juntos O dominador Adorai os anjos Pobreosos Vós que sua glória Pobre paz Vós temidos Vós temidos Já vitoriosos Graças Vem ele E mais Todos juntos O louvaremos Grande salvador E redentor Todos O louvaremos Vés de um dominador Sol e redentor E lua Todos estelares Sua majestade Anunciar Hostes Grandes Centros E milhares O seu poder Mostrai Todos juntos O louvaremos Grande salvador E redentor Todos O louvaremos O louvaremos O rege O dominador Ventos Chuvas Raios O louvaremos O louvaremos O louvaremos O rege O dominador Altos Altos Cedros Todos O louvaremos O rege O dominador O rege O dominador Todo De quem seja O rege Muito O rege O scaling O rege O rege O louvaremos O rege O cancelled Jerusalém por Cristo é contemplada Com os seus altos que rebrilham lá Mas através das tomes levantadas Veias do templo onde esteve já Jesus consenhou olhar um penetrante Não vê somente o lindo exterior Mas sim as almas tristes vacilantes Que rejeitaram seu divino amor Jesus chorou, seu coração rasgado Lamenta e sente o ador sem par Por ver seu povo e descuidado Pra perdição eterna caminhar Um som alegre e solo da cidade O povo está em festa a jubilar Mas quando o sol se escondeu a tarde Jesus ao cedro foi pra lamentar Jerusalém que segue o mau trilho E apedreja os fiéis de Deus Oh quantas vezes quis ajuntar teus filhos Como a galinha junta os tontos seus Mas para mim as portas tu fechaste No dia que eu vim te dar a paz Por teu pecado cega te tornaste Não aceitando meu amor verás Ainda assim repete a mesma história Jesus do céu está a contemplar Cidades que têm aparente glória E continua sempre a chorar Pois Ele é quem pode dar a vida As multidões que na condenação Rejeitam sim a graça oferecida A eterno e grande salvação A eterno e grande salvação Quando eu vejo a trombeta Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus vai cumprir Quando ouvi Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra, o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma Glória, 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 aleluia Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar 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 Amém. 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 Temos nós ao Santo Espírito Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias dele, ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, oh remidos Pois seu sangue limpa o pecado Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, dai ao Santo Espírito Ao Deus brilho, nossa luz Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, oh remidos Pois seu sangue limpa o pecado Jesus no G de semana e foi ligado E pelos ímpios foi arrastado A cor de onde foi muito insultado E afligido por meu pecado E a sentença da tua foi o brado Que seja Cristo crucificado Vituperado e flagelado Jesus sofreu o meu pecado Vituperado e flagelado Jesus sofreu o meu pecado Então na cruz foi o Cristo pendurado E de uma lança foi traspassado A lei estava Jesus ensanguentado Por meus pecados acormentado Deus meu, Deus meu, Deus meu Por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado Perdoa o povo tão enganado Que cometeu um tal pecado Perdoa o povo tão enganado Perdoa o povo tão enganado Que cometeu um tal pecado Depois Jesus Cristo foi na cruz tirado E ao sepulcro foi carregado Por santo e seu corpo foi embalçamado E entre ricos foi sepultado Estando Cristo Jesus já enterrado O seu sepulcro foi bem guardado Após três dias Jesus amado Na morte foi ressuscitado Após três dias Jesus amado Na morte foi ressuscitado Ele ressuscitou Ele ressuscitou Quero vos contar A história de um varão Que Jesus outrora relatou O qual tinha dois filhos em feliz mansão É que o mais jovem o deixou Filho desleal Ao lar paternal Queias hoje regressar Hoje o Pai está Por te esperando o lar Pecador volta pra teu lar O mais doce O mais doce O mais doce disse ao seu bondoso Pai A herança minha queiras dar E a sua fazenda alegremente vai Num país distante desfrutar Filho desleal Ao lar paternal Ao lar paternal Queiras hoje regressar Pois o Pai está Por te esperando o lar Mercador Mercador volta pra teu lar E em caldo jovem O seus bens espanjou Com seus camaradas no prazer Eis que vindo a fome O seu Pai se lembrou Que puderam Que puderam sempre os dos ter Filho desleal Ao lar paternal Queiras hoje regressar Pois o Pai está Por te esperando o lar Pecador Pecador volta pra teu lar O perdido Filho ao lar por fim voltou Foi arrependido do que fez E o Pai contente amoroso E o Pai contente amoroso O beijou Pois seu filho via outra vez Filho desleal Ao lar paternal Queiras hoje regressar Pois o Pai está Por te esperando o lar Pecador Volta pra teu lar Com ouro e prata Não fui resgatado Tesouro terrestre Jamais Jamais me livrou O preço Pois o sangue De Cristo Mandado Na cruz O calvário Que a vida Arraiou O prata e ouro Não fui revido Nem com o tesouro Tem muito valor Mas pelo sangue Que foi perdido Por Jesus Meu salvador O ouro e a prata Valor Não tinham pra satisfazer A justiça de Deus Mas Cristo pagou Toda a dívida minha Encheu-me de amor E de paz lá do céu O prata e ouro Não fui revido Nem com o tesouro Tem muito valor Mas pelo sangue Que foi perdido Por Jesus Meu salvador Por ouro e por prata Não pude chegar-me Diante de Deus E o perdão Ou me ter Meu sangue De Cristo Eu pude Lançar-me Na graça De mim Meu favor Receber O prata e ouro Não fui revido E por tesouro E por tesouro Tem muito valor Mas pelo sangue Que foi perdido Por Jesus Meu salvador Por ouro e por prata Não fui redimido A entrada do céu Não se pode encontrar Mas só pelo sangue De Cristo Perdido na cruz Poderemos a glória alcançar O prata e ouro Não fui revido Não fui revido Nem com o tesouro Nem com o invalor Mas pelo sangue Que foi perdido Por Jesus Meu salvador Securadão A cruz Exigione Exigione Confiando em vida, eis nós promessas, que são perigas, e infolíveis, a de uma lei. Por que te abates, ó minha alma, e te formores, é reto a calma, por que estás vendo, e Deus espera, por que vencedor, Jesus virá. Ele intercede, por ti me ama, e espera dele, com fé e calma, Jesus de todos, Deus vale e salva, e te abençoa, nos altos céus. Por que te abates, ó minha alma, e te formores, é reto a calma, por que estás vendo, e Deus espera, por que vencedor, Jesus virá. Verás bem breve, as dores finas, um dia leve, da chuva brinda, sempre escutada, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Por que te abates, ó minha alma, e te formores, é reto a calma, por que estás vendo, e Deus espera, por que vencedor, Jesus virá. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo, nosso doce amor, todos meus pecados, apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia. Creio eu na Bíblia, lembro de meu Deus, para minha Bíblia, é a manda do céu, mostra-me o caminho para o lar celestial, acho eu na Bíblia a graça divina. Creio eu na Bíblia. Creio eu na Bíblia. Creio eu na Bíblia. Creio eu na Bíblia, lembro de meu Deus, para minha Bíblia, é a manda do céu, mostra-me o caminho para o lar celestial, acho eu na Bíblia a graça divina. Creio eu na Bíblia. Creio eu na Bíblia. Creio eu na Bíblia, lembro de meu Deus, para minha Bíblia, é a manda do céu, mostra-me o caminho para o lar celestial, acho eu na Bíblia a graça divina. Creio eu na Bíblia. Creio eu na Bíblia. Creio eu na Bíblia, lembro de meu Deus, para minha Bíblia, é a manda do céu, mostra-me o caminho para o lar celestial, acho eu na Bíblia a graça divina. Um caminho para a luz celestial, Ajudando a Bíblia a graça divina. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL